O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. O baixo índice de vacinação preocupa o governo. Por outro lado, a pasta ainda não autorizou que os municípios convoquem o público de 30 anos ou mais para receber a quarta dose contra a covid-19. A fraca movimentação de crianças nos postos de saúde é um retrato de como tem sido a procura pela vacina contra a poliomielite. Na manhã da última sexta-feira, nossa reportagem passou por cinco postos de saúde das regionais Centro-Sul e Noroeste de Belo Horizonte e encontrou apenas um pai que havia levado o filho com este objetivo. A minha esposa que está olhando, que acompanha o cartão dela direitinho, né? Aí ela passou os exames aí, indicaram essa vacina e falou, não, leva para tomar, né? Prevenir, né? Sempre é bom. A meta é vacinar 95% das crianças de 1 a 4 anos, mesmo aquelas que já estão com o cartão em dia. Mas em Belo Horizonte, a cobertura vacinal está em 44% do público-alvo. Um dos fatores que estão envolvidos nessa questão é a questão da própria doença que não é muito conhecida das pessoas, né? Então, os pais ainda acham que essa doença já foi controlada, né? O que não é verdade. Nós temos casos da poliomielite ou paralisia infantil no mundo. Então, por isso, é a nossa preocupação. Outro fator também é que as pessoas avaliam que o cartão de vacina, estando em dia, não tem necessidade de tomar essa dose da campanha. Nós temos que orientar a população é que, mesmo com o cartão em dia, As crianças com 1 a 4 anos precisam tomar essa dose extra para que protejam e protejam também as outras crianças no entorno. Para aumentar a procura pela vacina, a Prefeitura tem adotado algumas estratégias. Estamos vacinando nas escolas, nas EMEIs, na educação infantil, essas crianças indo nessas escolas. Os agentes comunitários de saúde têm feito visita nos domicílios. A polio foi erradicada no Brasil graças ao uso da vacina. Mas o país foi considerado recentemente pela Organização Mundial de Saúde como um dos 10 no mundo com risco de retorno da doença. Nós estamos em risco que essa doença volte aqui no nosso país. O que a gente não pode deixar de forma alguma que aconteça, né? E para isso, a vacina é extremamente segura, efetiva.